Muitas pessoas não sabem como ganhar dinheiro com Python e por isso eu trouxe aqui hoje para vocês essa demanda aqui que chegou no meu site e nós iremos fazer essa demanda do zero. Lembrando que essa demanda eu recebi através do meu site de orçamentos, que é o site onde eu recebo aqui os orçamentos de automações e também de sistemas que precisam ser feitos. Eu pego essas automações que são solicitadas e mando diretamente para os meus alunos para que eles possam tanto resolver essas demandas como ganhar dinheiro com automação, certo? Pelo nível dessa demanda, é uma demanda que eu cobraria entre R$ 1.000 a R$ 1.500, principalmente pelo nível da complexidade da parte da programação necessária para essa demanda, certo? E hoje especificamente eu vou focar na parte gráfica, ou seja, o GUI, a interface gráfica que seria necessária para resolver essa demanda, então nós iremos focar 100% nela aqui hoje e fazer ela 100% do zero, beleza? Então vamos lá. E lembrando que para começar você precisa primeiro do Python instalado, do VS Code, se você não tem esse instalado eu vou deixar aqui um link na descrição de como instalar isso do zero, segundo, vou deixar um link aqui na descrição também dos materiais de apoio utilizados nessa aula, e três, se você quer receber essas demandas aqui diretamente do seu WhatsApp, assim como os meus alunos recebem, você pode se matricular na minha formação Mestre Pythonista, o link vai estar aqui embaixo também, beleza? Então vamos começar aqui. O primeiro passo aqui é entender essa demanda. Se você der aqui, o que você teria que imaginar em questão de interface gráfica, certo? O que tem que ser feito? Vamos ler aqui junto e nós iremos pensar na interface gráfica do zero, beleza? E eu vou deixar aberto já aqui o Photoshop, mas você pode fazer no papel e caneta, não tem nenhum problema, é até mais fácil você fizer no papel e caneta como a primeira vez, certo? Lá precisa o seguinte, um bot que faça o acesso a um site da prefeitura, do meu município, por meio de um login, que é o meu CPF e uma senha. Então aqui eu já tenho a primeira tela da minha interface gráfica, certo? Se você pensar aqui, ele falou que tem que ter uma tela, precisa de uma tela, certo? Com a interface gráfica que tem o que? O usuário, vai receber o usuário e vai receber o login, certo? Então basicamente aí, o usuário e senha que é o padrão, né? Então aqui entra o usuário, vou colocar aqui o usuário, o usuário e depois a senha. Lembrando que senha por padrão você nunca deixa ela ser exibida, se a pessoa está digitando aqui não pode aparecer a senha. Tem que aparecer o que? Um carácter, como por exemplo o asterisco, certo? Beleza? Então nós temos aqui a nossa tela 1. Vou criar aqui uma nova imagem, nós iremos partir para a próxima parte agora. Ok, então, feito isso, dentro de um determinado campo, ele preenche o CNPJ de um cliente para entrar na área de acesso dele, que ele vá até um menu específico de nota fiscal e que faça o download do XML. Feito isso, preciso que ele vá até um outro menu e faça a entrega da declaração de serviços e salve os arquivos. Tanto o XML quanto o recibo de entrega de declaração de serviços numa pasta específica no Dropbox. Criando uma pasta com um nome específico para a posterior importação. Feito isso, ele selecionará o menu e digitará o próximo CNPJ e repete o processo. Então, quando você vê isso aqui, pessoal, o que você tem que entender como um todo, tá? Você tem que saber separar as coisas. Parte do que ele falou aqui deve estar na interface gráfica, parte vai estar diretamente no código. Vamos ler isso aqui mais uma vez? Eu quero que você pause também, se você puder. Vou até deixar aqui a imagem completa para você poder dar um pause aí e ler. Eu quero que você dê um print aí, abre o paint, cola e tenta circular o que é interface gráfica, o que você acha que vai para a interface gráfica, o que você acha que deve servir no código, certo? Então, beleza. O que vai para a interface gráfica, o que vai para o código aqui, tá? Se a imagem está um pouco curta, coloca na tela inteira aí para você conseguir ler um pouco melhor. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai para a interface gráfica, eu vou circular de vermelho. Então, por exemplo, a parte de login, o CPF e senha, isso nós precisamos de uma interface gráfica. Feito isso dentro de um determinado campo, ele preenche o CNPJ. É o cara que vai preencher o CNPJ? Não, isso aqui é uma coisa que vai ser feito automaticamente. Então, isso aqui eu vou deixar de amarelo, isso aqui é feito no código, tá? Na verdade, amarelo não ficou legal. Vou deixar de verde aqui, ó. O CNPJ, ele vai ser preenchido automaticamente. Você poderia, por exemplo, usar o OpenPy Excel para ler uma planilha com o CNPJs e, a partir disso, fazer a automação. Então, isso aqui não é a interface gráfica. Pedir um cliente para entrar na área de acesso dele. E ele vá até um menu específico de nota fiscal e faça o download de XML. Isso aqui também não é a interface gráfica. Isso aqui vai ser a automação que vai fazer. Feito isso, preciso que ele vá até um outro menu. Mesma coisa, se quer automação, isso não é parte da interface gráfica. E faça a entrega da declaração de serviços e salva os arquivos. Também não é a interface gráfica. Tanto XML, tanto XML, quanto o recibo da entrega de declaração de serviços numa pasta específica do Dropbox. Isso aqui também não é interface gráfica. Se você vai mexer com o Dropbox, você tem duas opções. Você pode fazer tanto por automação, fazendo com o Selenium, por exemplo, para poder entrar no site e fazer essa parte. Ou por API, que eu acho que vai ser um pouco mais complexa. Criando uma pasta com um nome específico para posterior importação. Beleza. Feito isso, ele selecionará o menu e digitará o próximo CNPJ e repete o processo. Então, se você pensar aqui, a única parte real de interface gráfica que você precisa aqui é apenas um CPF e sem, ou seja, uma tela de login. Então, se você pensar aqui, a parte de interface gráfica é algo super simples. Então, vamos já começar a fazer isso aqui agora do zero. Bora lá. Então, para começar aqui, como eu já disse, você tem que ter o VS Code e o Python instalado. Se você não tem isso aí, já faça isso agora. A segunda questão é que você abre um terminal e você deve rodar o comando pip install py simple gui. Certo? O py simple gui dessa forma aqui. Lembrando que no Mac ou Linux você roda o comando pip 3. Eu vou dar um enter aqui. E no meu caso, ele não instalou porque eu já tinha feito a instalação anteriormente. No seu, ele irá fazer a instalação do zero. Beleza? Ok. O py simple gui, que é uma biblioteca de interface gráfica, requer que você registre uma licença para uso gratuito. Você não paga para fazer isso, só tem que fazer o processo de registro. Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição do vídeo que ensina como fazer isso do zero. Beleza? Caso você não tenha feito esse registro de licença ainda, vai aqui embaixo e procure como registrar licença gratuita py simple gui. Aqui na descrição tem um vídeo falando exatamente como fazer isso. Beleza? Beleza. Eu vou assumir que se você está continuando aqui, você já fez esse processo, tá? Essas instalações. Então, você já fez o Python, já instalou o VS Code e já cadastrou licença gratuita do py simple gui. Beleza? Se você já conseguiu fazer isso aí, você está pronto para continuar aqui. Ok. Vamos criar aqui então um novo projeto. Eu vou criar uma pasta. New folder. Vou chamar aqui de... Vou chamar aqui de projeto busca cnpj. Ok. E agora eu vou abrir o VS Code. Vamos abrir aqui o VS Code. E abrir essa pasta, indo aqui em File, o arquivo. Open folder, ou abrir pasta. E selecionar essa pasta que eu acabei de criar. Beleza? Vamos clicar aqui que eu confio nos autores. Eu vou colocar aqui na direita a minha interface gráfica. Deixa eu salvar isso aqui, essa imagem. Vou salvar só essa parte aqui para ficar mais fácil. Pela login. Dar um ok. E eu vou abri-la aqui ao lado. Ok. Para começar, eu tenho que clicar aqui nesse íconezinho. De novo arquivo. Chamar ele de app.py. E agora eu posso apertar ctrl-b para compactar aquela barra lateral. E deixar bem limpo aqui o meu código. Para começar, vamos importar aqui então. Import by simple.gui. Lembrando que você tem que escrever aqui o P maiúsculo. S maiúsculo. GUI maiúsculo. Ou não irá funcionar. Certo? S, S, G. Isso aqui é apenas uma forma de dar um apelido. E ficar mais fácil de chamar os comandos aqui para a criação de interface gráfica. Eu gosto já de cara definindo um tema. Que é o S, G.T, e aqui eu gosto de usar o tema Reddit. Que é um tema mais claro. Com botões azuis e o restante em branco. Para definir um layout. Você tem que colocar aqui um layout. Depois criar a janela. E finalmente ler os eventos. Certo? Ok? Vamos criar um layout. Eu vou chamar o layout de tela. Login. E aqui eu posso abrir e fechar colchetes. Dar um enter. E aqui para cada linha que eu tenho na minha interface gráfica. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro linhas. Para cada linha da minha interface gráfica. Eu crio uma lista no Python. Então se eu tenho quatro linhas. Eu crio quatro listas. Certo? Então vem aqui. Uma, vírgula, duas, três, quatro. Beleza? E aqui dentro eu chamo os componentes necessários. Para criar cada tipo de elemento que eu quero. Se eu quero começar com um texto. Eu tenho aqui o elemento S, G.T, onde eu posso especificar. Colocando aqui entre aspas. O texto que eu quero incluir ali dentro. Eu vou incluir o texto usuário. Na sequência nós iremos criar um campo de input. Onde será possível que a pessoa coloque informações. Para isso eu chamo aqui um SG.input. E aqui dentro eu não coloco nada. Porém eu devo especificar um parâmetro chamado de key. Esse key serve para quê? Esse key é um parâmetro que me permite identificar aquele campo. E extrair informações dele. Tá? Então eu vou chamar aqui de usuário. E assim eu posso extrair informações que foram digitadas. Dentro daquela informação. Dentro daquele campo na verdade. E na sequência eu faço algo similar. O campo senha eu tenho que colocar SG.text. Vou colocar aqui senha. No entanto. Como esse campo deve possuir aqui esses asteriscos. Para não mostrar o que está sendo digitado. Eu posso fazer um SG.input. E aqui dentro eu coloco um parâmetro aqui chamado de password.char. Igual a. Entre aspas. Asterisco. Certo? E claro. Como eu quero extrair essa senha para confirmar se ela está certa ou não. Eu tenho que colocar aqui um key. Uma forma de encontrar esse campo. E extrair as informações. Eu venho aqui e vou chamar ela de senha. Beleza. Nosso layout está quase pronto. Na verdade eu até percebi que eu esqueci uma parte do meu layout. Que seria o botão de enviar. Se é um botão de enviar eu não consigo. Não consigo. Verificar se o login está certo. Então. Nós teríamos que ter aqui um botão de enviar. Para verificar se está certo. Deixa eu até salvar esse layout aqui. Mais uma vez. Ok. Salvei. Deixa eu abrir ele aqui novamente. Beleza. Vamos colocar aqui esse último campo aqui. Então vírgula. Mais uma lista. E aqui eu vou chamar o sg.button. Abre e fecha parênteses. E aqui eu coloco o texto que deve ser exibido. Então enviar. Beleza. Está pronto o nosso layout. Eu posso agora criar essa janela. Para isso eu vou criar aqui uma janela. Igual a sg.window. Abre e fecha parênteses. Aqui eu posso passar o nome para a janela. Vou chamar ela de login. E especifico que o layout será igual a. Qual o meu layout. Essa tela de login. Certo? Então coloca aqui. Layout é qual a tela login. Beleza. Está criado. Eu posso agora tratar dos eventos. Como por exemplo. Quando a pessoa clica em emar. Eu tenho que processar aquela informação. E verificar se a senha está ou não correta. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho que fazer aqui um wow. True. Event. E values. Que são os eventos. E valores que serão retornados da minha janela. Isso pode ser lido a partir do que? Igual a janela.read. Quando eu chamo isso aqui. Eu estou lendo os eventos da janela. E retornando todos os eventos. E todos os valores que forem preenchidos aqui dentro. Certo? No entanto. O primeiro evento que você tem que tratar. É o evento de caso a pessoa feche a sua aplicação. Se você não fizer isso. Ele vai quebrar a aplicação. Sempre que ele tentar fechar. E nós não queremos isso. Então. If event. Igual a. Sg.wind. Underline.closed. Que é um evento já pré-criado. Pré-definido. Dois pontos. Igual a. Break. E para confirmar que isso aqui está funcionando. Vamos rodar aqui. Dar um play. Olha aqui pessoal. E já apareceu para a gente. A janela. Olha que legal. Vou dar um zoom para vocês aqui. Funcionou ou não funcionou pessoal? Se você conseguiu fazer até aqui embaixo. Dita aqui embaixo. Tô no login. Então beleza. Já funcionou essa parte. E se por acaso você não está conseguindo rodar a aplicação. É porque você não cadastrou licença. Como eu tinha dito para você fazer. Então vai aqui na descrição. Pega o vídeo. Faz. Depois volta aqui. E continua com a gente. Beleza. Já resolvi esse evento. Se eu clicar aqui para fechar. Ele não deu nenhum problema. Ele só fecha a aplicação. Como esperado. Então o nosso próximo evento aqui. É verificar se o usuário e senha que foram digitados. Estão corretos. Como que eu faço isso? Eu trato o evento do clique no botão enviar. Então eu coloco aqui um LIF. Para qualquer nova condição. Você coloca uma nova condicional. Então LIF. Evento. Igual a. Como que eu sei de onde? Então qual que é o nome do evento? Como que eu vou saber? Qual evento eu estou tratando? Muito simples pessoal. Quando você clica no botão. Ele irá enviar um evento com o mesmo nome daquele botão. Então se meu botão é chamado de enviar. Eu estarei verificando aqui. Para um evento chamado de enviar. Certo? Se meu botão fosse chamado de por exemplo salvar. Eu estaria procurando por um evento chamado salvar aqui. Ele é super simples. Ele realmente só reage ao nome do evento. Bem simples mesmo. Então enviar. Então caso a pessoa clique no botão enviar. Eu quero verificar o valor do usuário. E o valor da senha. E para isso eu tenho que primeiro extrair esse usuário. E extrair essa senha que foram digitados. Correto? Vamos inclusive verificar isso aqui agora. Para fazer isso eu faço o values. Que é a nossa variável que contém as informações da tela. Indexado do nome da chave. Como assim? Junto eu não entendi. Mas temos aqui a chave. Que é essa aqui. E aqui outra aqui. Certo? Então se eu quero usuário. Eu coloco aqui indexado de usuário. E eu posso guardar essa informação. Uma variável que eu vou chamar de usuário. Digitado. E eu faço a mesma coisa para senha. Então values. Indexado de senha. E guardo isso em uma variável chamada de senha digitada. Então beleza. Eu já consegui pegar aqui o usuário. E já consegui pegar a senha. Se você pensar. Como foi dito lá na automação que ele passou. Você irá usar o CPF e senha. Só para iniciar a automação. A partir disso tudo é código. Que vai automatizar essa parte. Então o que nós temos que entender em parte de interface gráfica? A obrigação da interface gráfica é só iniciar a automação. O resto tem que ser feito. Vamos colocar aqui por um código. Que você estaria criando posteriormente. Então o que você pode dar de feedback para o usuário. Enquanto toda essa automação está rodando. Na minha opinião. Uma opinião possível que você poderia fazer. É o seguinte. Eu vejo duas opções. Se a gente voltar aqui ao design. O que você poderia fazer? Tanto você poderia pegar aqui. Expandir a interface gráfica. E aqui embaixo ter um outro campo. Que é um campo de log. Que é basicamente o histórico. Do que está acontecendo na automação. Que vai explicando aqui. Passo um. Feito. Passo dois. Feito. E assim sucessivamente. Basicamente um log de informações. Isso é bem comum. Outra informação seria dar pop-ups ali. Ficar mostrando imagens. Passo um. Feito. Passo dois. Feito. Passo três. Feito. Eu acho mais organizado. Colocar tudo centralizado. Igual eu fiz aqui. Em uma janela de log. Log tá. E criar essa janela de log. É bem simples. Deixa eu te mostrar aqui agora. Como que você pode fazer isso. Vamos voltar aqui. Eu vou criar essa janela de log. Logo abaixo do meu botão de enviar. Então vamos aqui. Deixa eu até salvar essa imagem nova aqui. Deixa ela já salvar aqui pra gente. Então nós teremos criar aqui. Logo abaixo do botão enviar. Um SG.output. Esse output é literalmente isso pessoal. É uma forma super simples de você ter todos os prints que foram enviados aqui dentro da minha automação. Diretamente pra essa janela aqui. De output. Certo? Então vou criar ela aqui. Pronto. Eu só tenho que especificar aqui um size. Que é o tamanho dela. Tá? Eu vou colocar um size de por exemplo. Vamos colocar aqui 20 caracteres de largura por 10 caracteres de altura. E só pra mostrar como que isso aqui vai funcionar. Eu vou rodar mais uma vez. Dar no play. Olha aqui. Ela ficou assim. Então a largura não tá legal ainda. Deixa eu aumentar essa largura. Pra mais ou menos uns 40 caracteres. Deixa eu aumentar aqui. Dar um play de novo. Tá quase. Deixa eu só mais um pouquinho. 43 caracteres. Deixa eu salvar aqui. Rodar de novo. Ok. Agora tá no tamanho. Não sei se vocês não estavam vendo, né? Agora tá no tamanho que eu queria. Então agora sim. 43 se a gente comparar com a imagem. Tá? Bem parecido com o que nós queríamos. Se vocês compararem aqui. Tá bem parecido com o que nós queríamos. Beleza. Posso fechar aqui. Agora eu só preciso enviar todos os comandos que estiverem sendo feitos aqui na parte da automação. Que eu falei pra vocês. Que daqui pra frente é só automação. É só código. Não vai ter interface gráfica. O que estiver sendo feito aqui. Será enviado pro meu. Será enviado pra minha interface gráfica. Então só pra simular isso aqui. Vou fazer um print. Faço um. Feito. Vou copiar isso aqui algumas vezes. Passo 2. Passo 3. Então aqui nós estamos simulando que os passos estão sendo feitos dentro da interface gráfica. Só que pra que isso aqui seja um pouco mais realista. É normal que você gaste um tempo entre cada passo. Então vou simular aqui uma pausa. Pra simular aí que você gastou por exemplo 10 segundos em cada tarefa. Ou 5 segundos em cada tarefa. Através de uma função chamada sleep. Então eu importei aqui em cima. Vou fazer de novo. Então from time import sleep. O sleep te permite pausar a sua execução. Pra simular aí um tempo que você gastou fazendo algo. Certo? Vou dar um sleep aqui de 5 segundos. Depois um outro sleep de 5 segundos. Simulando que eu gastei 5 segundos em cada tarefa. Se eu rodar isso aqui agora. Vamos lá no play. Vou abrir a interface gráfica. Preencher os dados. Preencher a senha. Clicar em enviar. Quando eu faço isso ele já inicia. Passo 1 feito. Ele vai pro passo 2. Passo 2 feito. Passo 3 feito. Beleza? Então nesse caso em específico. Como as tarefas foram rápidas. Não houve necessidade de usar threads. Que é basicamente uma forma de você dividir a execução. O fluxo do seu programa em dois caminhos. Pra que ele não trave ali o caminho principal. Caso sua automação esteja travando. A solução é o uso de threads. Eu não vou entrar nesse tema aqui hoje. Mas é algo que eu tenho em muito detalhe. É uma aula bem explicativa. Dentro da minha formação Mestre Pythonista. Porém. Aqui eu já consegui resolver essa automação do zero. Pessoal. E como eu disse. Hoje a ideia é focar na interface gráfica. Porém. Se você quer ver a parte de código. De automação. De algo similar a isso aqui. Recomendo que você assista esse vídeo. Onde eu faço exatamente uma automação. Muito parecida com essa aqui.